Bom pessoal, aqui estou com o Kaique, nós vamos buscar uns limões ali agora, não é melhor eu levar essa bolsa não, Kaique? Não, não, você não incomoda? Não, não incomoda não. Vamos lá, garoto. Pronto, vai lá ir? A Madalena ali, pode ir embora, a torça está de boa. Cadê essa? Segura. Estou de capacete, Madalena, estou de capacete, ó. Está preocupado, estou de capacete já. Aê, nós vamos buscar um limão ali, para a gente poder comer com aquele peixe e aquela salada gostosa que está lá. E aí, pessoal, aqui para baixo, como vocês estão vendo, tudo propriedade da família do Saudeca. Esse caminhãozinho vai jogar uma poeira braba na gente. Aê, eu estou até rindo, tá? Vai, vai, vai. Vai. Não tem problema não. Vai lembrar aquela música que fala assim, poeira vermelha, poeira do meu sertão. É, o pessoal está plantando batata ali em cima, está uma beleza. Olha só, a guarda aí. Tardado. Olha lá, a tranquilidade desse aqui, ó. É um jardim de casa? A Madalena vai que te falo, César, se você não é um pouquinho longe. Não, não tem problema não, nós não podemos voltar empurrando essa moto, está em gasolina. Oh, louco! Se não, voltar empurrando é complicado. Qual? Você está pilotando bem já, Céia? Não. Está andando bem de moto já. A gasolina está para ir. Para voltar, tem como voltar, mas tem que voltar empurrando. Para voltar empurrando, não sei não. Está um guia gostoso, nem está muito frio, né? Não, não sei não. 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 O que é que está acontecendo? Você está lá na frente Aê? Aê? E isso aqui caiu? Você sabe que é o Batata Paia? É o Batata Paia, olha só que beleza Olha só Aqui eles passam com um coisão bonito, olha Eles não estão, porque estão lá no ar Mas direto deles Coisão caraca Ainda que está seco, hein? Está O lugar é gostoso, hein? Olha, tem limão ali também, olha Esse limão é um cravo aqui, olha Assim, provavelmente E aí 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 Caique está pilotando bem moto, gente O rapazinho tem uma segurança aqui que dá gosto Chegamos agora no lugarzinho a matinha Caique está aí todo todo e pilota bem Como vocês veem aí, viu aí Gente do céu Gente do céu Dá uma olhada que coisa mais linda aqui, olha Plantação de brócolis E logo de cara aqui no chão já tem Aqui também tem Isso aqui é o que não presta, logicamente, né? Vou passar por cima da cerca Olha só aqui Beleza, olha Brócolis Mais brócolis Essa de baixo aqui é o que já está apanhando, olha Apanhou Esses aí que estão... Esses queimados, gente, que vocês estão vendo aqui É a geada, viu? É isso, a geada A geada que fez isso aqui, olha Tem uma brócolis, olha Esse daqui é os pequenininhos que estão vindo agora Belezinha esse aqui, olha Olha aqui pra você ver, olha Parece que não tem nada, mas você abre, você abre aqui, olha Olha lá Tá formando já, né? Começa na vila É E a plantação aqui tá bonita, hein? Aqui, olha Pena que deu quatro geadas de uma vez só Quatro dias consecutivos de geada Deu isso aí que vocês estão vendo Deu isso aí que vocês estão vendo Mas a plantação tá bonita Se não fosse a geada Olha ele nascendo lá dentro, pessoal Tá vendo? Ele aqui, olha Olha Que tranquilidade também, hein? Olha esse bloco aqui tá assim que mexer com isso Perdeu 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 porque ficou aí, né? O comprador não comprou e vai buscar Ah, vocês pegaram o comprador e não vieram buscar? Não Olha, pessoal O que ele tá falando pra mim aqui, ó Dá uma olhada ali, ó Olha quanto brócolis Que, infelizmente, está perdido Porque o comprador não veio aqui pra buscar os brócolis Eles tão assim feio Porque ficou bastante tempo que já Fá uns cinco dias que tá aí, já É Ou seja Se não tivesse Esses dias todos estavam prontos pra Estavam verdinho Olha que judiação, pessoal Meu Deus do céu Nosso Brasil é uma benção de Deus Mas se você colhe e o comprador não vem buscar Olha o que dá aí, né, Kaique? Não tem Acho que não tem mais bom pra comer, não, né? Tem, não Ficou muito em contato Que judiação, gente Ficou fora do pé raiz dele, né? Às vezes salva algum pra comer, né? Ah, mas pelo que eu tô vendo, Kaique Acho que todos eles já estão comprometidos, né? Criam fungo, né? É, ele cria um fungo Um bom pra comer, olha o barco Ficou um bom pra comer Fizeram uma casinha aqui Com lona Aí Vou mostrar pra vocês aqui agora, gente Esse aqui tá pronto pra ser consumido, ó Olha a diferença Daquele que tava lá em cima Aqui tem um lobo saindo Aqui tem um outro que ele tá mostrando pra mim E aqui também tem um outro que já tá Pronto pra ser consumido E a roça aí Pra ser colhida Só que Devido A geada Muitos deles já Infelizmente Morreram Mas nem todos, hein? Tem muitos ali que dá pra Aproveitar Agora eu vou com o Kaique ali buscar Limão Vamos lá, Kaique? Tem... Os macacos pregos lá no mato lá Ah, mas tem que ser com a outra Câmera, né? Ah, nós vamos lá então depois É bastante Nós vamos lá então depois Vamos lá agora pegar a moto pra nós ir junto Buscar o... Os limões Ó o pé do limão Que belezinha, ó Carregado Ah, dá Tá bem alto, hein? Tem problema? Não, só vai ser um barranco lá Só depois Vai ter que subir por esse barranco aí mesmo Olha pra vocês terem uma noção Como que dá Esse limão Na beira da estrada É, se for pulado lá Vai ter que puxar o galho de qualquer maneira, né? Espera aí, deixa eu ver o que não faz Daquele lá na frente que tá mais baixo Será que não compensa não? Por causa da altura desse? Né? Lá melhor, hein? Vamos no outro ali que é mais... É mais baixo, pessoal Pra ficar muito alto Elas araucárias Que beleza, ó Que beleza Que agora dá pra gente pegar Que beleza Que agora dá pra pegar dá tanto bom de limão, tem aqui, tem ali, ele também dá, dá pegar até no subindo ali ó, melhor né, se for pra me engravar você vai pegar sozinho Caíque, ah não vai botar essa bolsa aqui esse limão tem um problema grave hein, tem uns espinhos que quando pega pega pra machucar mesmo, pezinho de limão carregadinho, olha que beleza negócio maior olha só que maravilha e nós passamos por ele naquela hora, pra ir lá, eu nem reparei que ele tava baixo em cima do barranco ele fica muito mais baixo tem uns espinhos assim, começa aqui ó, ai ai ficou um olha só pra tirar ele é difícil é pra machucar ele é fácil olha só que maravilha eu tava falando pra vocês canal do Ciciro Ferreira hoje com o Caíque Oliveira aqui junto comigo buscando esses limões aqui pra gente comer com aquela tilata abençoada lá nossa nossa, ai que até machucou o dedo, nós ganhamos de presente ai que até só doeu hein ai os pindulhos do limão é grossos doeu fincai e finca e machuca mesmo é é uma coisa, vale a pena olha a quantidade de limão que nós já pegamos ai olha vocês ai ó o caramba tá machucando direto aqui tem que tá com luva pra pegar isso não né, parece sem luva mesmo é e machuca todos os dedos aham eu acho que as espinhas ficam no galho né é, galho menor olha já tá bom né Ciciro tá bom também acho deixa pra outras pessoas mais né é vamos carregar agora não olha que tanto deixa eu pegar mochila mochila que você mochila já tem um tanto dentro vou levar aqui trazer e o Ciciro vai colocar oh, vai quase encher a mochilinha olha ai deixa eu arrumar aqui tudo bom? pode parar as limãozinhas aqui? não vai não não tem problema olha ai gente olha que maravilha olha olha ai mas tem irmão agora olha olha agora ele vai pilotando a moto e eu vou carregando o irmão vamos lá vamo lá vamo lá vamo lá nossa companheira não, mas você merece companheira vou ter que aprender bem ainda viu vamo carregado aqui a costa e eu tudo feliz da vida pra comer aquela tilápia nós vamos embora agora buscar pessoal eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu e o Kaique vimos aqui agora nós estamos subindo pra ir pra casa e eu vi isso aqui ó olha que capricho isso aqui é um couro de boi pra fazer um tapete dá pra vocês verem né ó ele caprichou ó aí você vê que aqui tá o a parte do pelo o couro olha que beleza bem esticadinho o cara é muito caprichoso fez isso aqui muito caprichoso mesmo olha lá o couro que vai ficar secando o Kaique você sabe se ele coloca nisso aqui sal coloca né olha o capricho dele nessa parte aqui gente ó na ponta da taquara na ponta da taquara ele faz um furo no no couro espeta e aí deixa secando por quanto tempo eu não sei nem imagino mas aqui está um futuro tapete de uma casa né como vocês viram ali o couro fica do outro lado deixa eu subir aqui pra mostrar aí o couro lá tá vendo que beleza e depois de pronto ganha esse tapete abençoado pra casa vamos lá? vamos continuar? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Não dá nada com batata? Olha o graseiro, ficou bonito Não dá nada com batata Vai, 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 vai Vai, vai Ah, acho que é o que ele faz dar um pouquinho assim, não? É Chegamos aqui Trazendo os limões Pra gente comer com Aquela abençoada tilápia Estou eu aqui A Madalena falou que a gente já está comendo lá Mas não tem problema não, vai sobrar pra nós A Madalena se deleitando aqui Josué nem fala mais Parou até de falar Pense num peixe gostoso Pense numa maravilha E era pra comer com vocês mesmo Ai que beleza Josué nem conversa Lá está a Janaína Fogão Comendo, estamos comendo Tira uma lasquinha Madalena, mas ali pra baixo tem lugares maravilhosos Você precisa ver Agora eu Vou comer também Junto com o Kaique Kaique piloto está bem morto Você manja bem rapaz Tem as mães Olha o gato que folgado Olha o gato que folgado Madalena, me dá um pedaço Madalena, me dá um pedaço E aqui embaixo E aqui embaixo Está procurando o restinho também Agora somos nós Vamos comer né Kaique Agora somos nós Agora somos nós Bem banalena, me dá um pedaço Para a sua capta Vamosmorzar E aqui temos E uma fatura Foi fr ksi E aqui members Desождения Mas E aí Escolha Esculpa Da E aí Nós Deputifik É Ped ETF